Opa! Cadê uma cerca? Estava caindo umas árvores em cima, aí vem cortar uns gás. Não sabia que você estava para cá, não via o rastro do Fusca? Não, o Fusca eu vendi. Capaz? Sim, vendi. Dos cinco anos que eu teve o Fusca, eu fiz mil quilômetros, 900 foi empurrado. Parava só enguiçado, só estragado, só estragado. Para mim sair, quando eu saia com ele, empurrando ele, eu já levava uma bicicleta em cima do maleiro. Eu sabia que numa altura já ia ficar ou já ia de bicicleta. Mas até que um dia eu negociei. Vendiam, vendi, aí eu fiquei só de bicicleta, ia andando de bicicleta na estrada, olhei lá no fundo numa curva, o cara que comprou meu Fuscão, empurrando o Fusca. Mas daí foi lá ajudar ele a empurar? Capaz, eu freiei a bicicleta, virei de volta e ó, a minha parte de empurrado eu já tinha feito. Mas nada a ver com Fusca, lembrei do assunto agora, aquela vez que eu contei que eu ia na cidade vender o ovo de Fusca, o pessoal disse que queriam ver como é que era o dito ovo de Fusca. O tamanho que era. É, mas eu lembrei das galinhas essa semana. Estavam tudo botando bem e uma galinha enlocou, ela subia lá em cima no alto do puleiro e botava um ovo lá no chão, quebrava o ovo. Descia quando dava vontade de botá-la, trepava de novo lá e tchau, esfachava tudo. Eu até perguntei, digo, o que será que está acontecendo com essas galinhas? Pois não é que ela me respondeu, é que hoje estou botando para quebrar. Tio e Sobrinho Tio e Sobrinho Tio e Sobrinho Tchau.